Os amigo do quarenta, os amigo de groga com pet de treina Os amigos do trinta e nove, os amigo de groga com pet de treina E aí na do coute levanta a mão, dá com a pistola pra você Eu vou passar sarrando a Glock com pentão de treina Taca, taka, 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 tacapica Eu vou passar sarrando a Glock com pentão de treina Piranha cadela, puta só safada Hoje no trinta é nove que tu vai entrar na vaga Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai reembolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai reembolar Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem, me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Eu achava que o Didi Lucas fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda, eu falei foda, não foi ser Os amigos do quarenta, os amigos de grog com pete de trena, os amigos do trinta e nove Os amigos de grog com pete de trena, era do cão te levanta a mão, dá uma pistola pra cima Eu vou passar sarrando a Glock, a Glock, a Glock com pete de trena Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Vai gemer, vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai me embolgar Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Eu achava que o DJ Lucas fosse foda Mas ele não é foda Ele é muito foda Eu falei foda, não foi seu